Fala, galera! Estamos aqui na Bélgica hoje, mais precisamente em Bruxelas. O Palácio Real está aqui atrás da gente. Nós vamos ficar aqui alguns dias aqui na Bélgica, vamos em algumas cidades. Mas, nesse momento, estamos em Bruxelas. Bélgica, que é um país que já foi colônia francesa, por fim era colônia holandesa. Aqui se fala dois idiomas, tanto o francês como o flamengo, ou o holandês, como também é chamado de flamengo. A gente vai mostrar alguns lugares interessantes aqui para vocês. A Bruxelas aqui é a maior cidade da Bélgica, tem cerca de 1,8 milhões de habitantes. E tem bastante lugar aqui interessante para a gente conhecer. Então, bora com a gente! Para quem vem e quiser ir de ônibus para outros lugares a sair do aeroporto é ir. Já aqui do outro lado, aqui fora, tem aqui a parte do transporte de ônibus para poder pegar ônibus para outras cidades. Isso já fica logo mesmo que ir em frente. Quem é desatento, assim como eu sou também, que for vir para a Bélgica e principalmente Bruxelas, tem que ficar ligado que o aeroporto do Charleroi fica a 70 quilômetros de Bruxelas. E isso foi um dos motivos de a gente ter alugado o carro, porque a gente fez uma conta. Como a gente vai para a Bruxelas, vai para a Gantt, a gente fez uma conta só para sair do aeroporto ali, para vir para a Bruxelas, era 17 euros meu e 17 euros da Débora. O aluguel do carro ficou em 86 anos para os dias que a gente vai ficar aqui, os três dias de aluguel do carro. Tudo bem que tem outros valores, outros custos de seguro e tal, a gente vai falar sobre isso depois, mas acaba que vale a pena, né? Porque o que a gente vai gastar aí de condução para poder ir em todos esses lugares, acabou que valeu a pena. Aí galera, aqui ó, como outros países da Europa, tipo Holanda também, a cultura da bike aqui é muito forte. Então aqui eles têm, ó, a ciclovia aqui do lado da calçada. Agora não está passando ninguém, mas se demora e passa por cima, porque eles passam voado alguns. Então gente, estamos passando aqui agora por dentro desse parque aqui, que é o Parque de Bruxelas. Para a gente ir ali no Palácio Real, a gente está passando por aqui por dentro, porque além de ser bem bonitinho, gostosinho, hoje está um sol para cada um. Está muito calor. E Débora, como é que está o calor? Eu estou até desfalecendo. A gente está passando por aqui para cortar o caminho, para ali no Palácio Real, mas esse parque aqui é bem interessante, né? E eu estava olhando sobre ele, ele é o principal parque daqui da cidade, conhecido como Parque Real. E aí, antigamente, o Palácio fica em frente a esse parque. E aí o que eu li é que os reis, naquela época, vinham praticar caça aqui nesse parque. Só que hoje os moradores vão estar cá para relaxar, divertir, praticar esporte. Também tem barzinho, restaurantes. É bem legal aqui. Aí, olha o corvo do pica-pau. Cuidado com a velha, que ela vai te dar uma sombrinhada na tua cabeça. É, Lili, já está fechado para a reforma. Cheiro de mato queimado, está aqui para não falar outro nome, para o YouTube não ficar bolado. Mas estão queimando mato aqui, hein? Esse daqui é o Palácio Real de Bichelos. Ele está fechado para a reforma. Então, não dá nem muito para fazer, só vim aqui na frente dele mesmo. E ele é o Palácio Oficial dos Reis Belgas. Embora que não seja uma residência da família real, ele é utilizado mais para a sede de audiências e negócios do Estado. Então, não mora ninguém, não. Não mora no escritório dos políticos. Para quem não sabe, a Bélgica é uma monarquia constitucional. Ou seja, a monarquia não exerce muita importância nos assuntos do país. Mas, tradicionalmente, existe a monarquia. Mas é uma monarquia constitucional. Olha que interessante a arquitetura dos prédios aqui, dessa parte central. Próximo ao Grand Place, né? Tem aqui uma estátua de algum herói nacional. Vamos ver. Não diz quem é, não. Mas... Aí. Essa daqui, eu não vou saber falar o nome. E eu peguei aqui a... A pronúncia dela. É a Catedral de Saint-Michel-et-Gudul. E ela é a principal igreja gótica daqui da Bélgica. E ela é aberta todos os dias, de segunda a sexta, até às 18 horas. Sábado e domingo tem horários diferentes. Mas está aberto para visitação e vamos lá dentro para a gente dar uma olhadinha, para ver como ela é. Uh... Háhu... Sábado e domingo. Um... 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 Legenda por Sônia Ruberti Neste momento tivemos alguns problemas com nossos equipamentos e perdemos algumas imagens. Essa é a Galeria Royale Saint Huberti, como vocês podem ver nas fotos. Essa galeria é um conjunto de lojas comerciais, construída com um arco de vidro bem bonito acima das lojas. E é dividida em seções, a Galeria Du Roy e a Galeria Desprins. Além das lojas de grifes, estão diversos restaurantes bem gostosos e lojas de chocolates belgas. Então, a gente vai aqui agora realizar um dos maiores desejos da chocolatra mais próxima de mim, que eu conheço, que é a Débora. Zabini Dira. E a gente vai entrar aqui agora nessa loja aqui de chocolates, que existe desde 1919. Vamos lá ver o que tem lá dentro. Tchau. 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 Então galera, pra provar essa chocolatinha aqui eu chamei uma especialista. Não sei se ela é especialista, mas chocolatra ela é ela. Ela é camelista, não importa o que seja. E aí eu não lembro direito o que foi que a gente pegou, mas eu sei que tem alguma coisa caramelizada, com amêndoa, pistache. Mas pode comer com parcimônia, porque não foi barato, tá gente? Parcimônia. Ó gente, essa palavra aí foi a Débora que me ensinou, não conhecia. Foi minha mãe. Então vai, entra. Vai. Não é um chocolate normal, né? Não tem nada por dentro. É um pouquinho mais molinho por dentro, é isso? Deixa eu ver. Tipo, o nosso chocolate ao leite, ele não é tão doce. Eu não achei. É, ó. Um chocolate bem amargo, né? Vamos ver o outro. Vamos tentar mais. Acho que esse aqui é amêndoa. Vamos ver a parte aqui na câmera. Gente, esse pacotinho aqui foi quanto? Quinze? Quinze euros. Quinze euros, tá? Esse pacotinho aqui. Mas é um pacotinho de chocolate belga, de uma loja de 1919. 1919. Não, 19. 19. 19. 19. Experimenta. Ele é caramelizado e tem amêndoas também. Aqui, ó. A degustação vim ver. Tá gravando? Tô. E ele é grande, o dog. A moça também foi mexer com o dog. Aqui é a praça mais turística da Bélgica. Depois vocês podem perceber que tá muito lotada, muito cheia de grupos, com várias guias turísticos. E aqui, antes de ser um ponto turístico, era uma rota comercial aqui na Europa, muito long time ago. E aí, aqui é a mansão do Roy. É esse prédio branco, mas que tá acinzentado, né? Com a formação do tempo, né? Esculturas de bronze ao longo dele. E essas esculturas de bronze ganharam também a tonalidade verde, né? Porque muito tempo, no céu aberto, chuva, frio, o bronze vai mudando de cor. E aí, antigamente, já morou um rei. Depois foi uma cadeia. E depois foi um centro de arregadação de impostos. Esse daqui é o Hotel de Ville. E ele é um prédio com 137 estátuas pequenininhas, que representam reis, santos e figuras aleatórias. Esse prédio tem mais ou menos 96 metros de altura, até o alto da torre dela. E lá no alto da torre, não sei se vai conseguir chegar até lá, É uma estátua dourada do São Michel, que é o padroeiro da cidade. E ele tá matando um dragão, o dragão do demônio. Esse daqui é o Le Cornet. E o Le Cornet, antigamente, era uma sede de guildos, de barqueiros. O guildos é uma associação corporativa medieval, que a gente conhece como um sindicato. E aí era o sindicato de barqueiros. Então, tem uma decoração eclética, repleta de coisinhas e bonecos. Embaixo tem restaurantes e bares. E o que a gente leu seria também bacana de conhecer a cerveja desses bares que tem ali embaixo do Le Cornet. E aí E aí E aí E aí E aí Aqui é o Jardim Mont des Arts, ele é um jardim bem caprichado, repleto de esculturas, em formas geométricas, muito bonitas, árvores, e como tudo que a gente tem visto aqui na Bélgica, é um ponto turístico e que, com certeza, vai render belas fotos. Ela não esperou. Bem, enfim, conseguimos agora, acho que terminar o roteiro aqui de Bruxelas. Andamos mais ou menos uns 10km aí no sol quente. Não. Não. Ainda falta o delírio. É, a gente ainda vai no delírio, mas agora é mais tranquilo, porque a gente parou em um hotel, deixamos o carro lá e viemos andando até aqui. O hotel até aqui dá uns 3km, só que aí a gente foi fazendo o roteiro aqui meio que do nosso jeito, então a gente ia em um lugar que era mais distante e outro lugar que era mais pra cá. E nisso só conseguimos parar agora pra, enfim, não só novamente abastecer, mas agora experimentar a french fries, já que eles não gostam muito de dizer que a batata é francesa. Porque dizem que foram eles que inventaram. É, que foram eles que inventaram. Então vamos experimentar a batata belga. Eu não sei se essa aqui é a mais tradicional, né, porque eu vi algumas que são em cones, essa aqui parece que tem algo tipo uma cebola por cima, maionese, mas vamos lá, vamos ver. Parece especial. É? A que eu pedi especial, porque ela vem com maionese, ketchup, vem um molho e vem uma cebola junto. Eu achei bem gostoso. Quase. Eu gosto de tudo. Não, tá bem gostosa, principalmente porque a cebola dá um sabor diferente, né? A batata eu gostei bastante. Eu acho que pra galera como eu, que é apreciadora, é uma boa cerveja. Aqui na Bélgica, né, a gente sabe que a tradição não deixa a desejar, né? A gente ainda vai conhecer que é a Delirio daqui, a gente já conhece a Delirio de Lisboa, por exemplo, a gente sabe que lá é o lugar que tem diversos rótulos de cerveja e a Delirio, vamos dizer assim, que ela é a matriz aqui em Bruxelas. Mas, hoje a gente experimentou algumas cervejas que a gente comprou em mercearias e tal, aqui, quando a gente tava passeando pela cidade. Só teve uma que eu não gostei muito, que era uma cerveja IPA, mas nem pelo fato dessa cerveja ser boa ou ruim, porque eu particularmente não gosto muito de cerveja IPA. Agora, todos os outros que a gente experimentou caiu bastante bem pro dia de hoje, né? Era uma cerveja mais refrescante, né? Essa aqui você falou que tem um sabor... Ela tem notas de baunilha. Sim, e é uma cerveja bem levinha. É uma blonde ale também, mas aqui no rótulo diz, ó, 1240. Não sei qual é, né, tradicionalmente falando a história aqui dessa cerveja, mas... Ou se é uma cerveja bem simples aqui, mas... É uma cerveja boa, gostei. Então, depois do nosso... Mas agora a gente tá aqui na Delirio, a gente vai conhecer Delirio de Lisboa, né? Que é uma cervejaria que se tornou uma cervejaria através do próprio rótulo de cerveja e entrou pro Guinness Booker, por causa de ter vários tipos de... 2 mil! Mais 2 mil rótulos! Mais 2 mil rótulos de cerveja diferentes. Hoje a gente tá bebendo aqui... A gente sempre vê o pessoal trazendo aqueles combos com vários tipos de cerveja diferentes. A gente já experimentou algumas cervejas aqui hoje, então a gente não quis pegar aquele monte de cerveja pra experimentar. Então a gente veio no que a gente mais conhece, que é o rótulo principal dele, que é a Delirio Tremor. E a gente vai deixar algumas imagens aí pra vocês verem como que é realmente grande o bar deles aqui na Bélgica, né? E aí E aí Fala pessoal! Acabamos de acordar aqui agora. A gente não conseguiu finalizar o vídeo ontem na rua porque a gente tava muito cansado. A gente andou o dia inteiro no sol quente ali pra fazer os vídeos ali no centro de Bruxelas. Andamos muito na hora de voltar pra casa também. A gente andou um cado também pra poder chegar aqui até o hotel. E agora a gente tá arrumando as coisas aqui que a gente vai pra Bruges e vai mostrar pra vocês no próximo vídeo. Então, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal aí, se puder, dá um like, compartilha. Debra tá aqui. Tchau, gente! Bom dia! E a gente se despede de vocês com essa vista desse pedacinho aqui de Bruxelas. Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente!